O nosso partido da mudança, a casa C.E. Volta, volta, a casa C.E. Vê que a vida é com ele. Volta, volta, a casa C.E. 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 Demorou, mas acabou de chegar A verdade e a transparência Que o povo angolano queria Um presidente com ansiedade do povo Sona excelência, aperte com o povo A verdade e a casa C.E. A verdade e a casa C.E. um Olum Sejam muito bem-vindos visitantes e visitar nosso município, estamos felizes de receber este município, neste município. Queremos e desejar, seja bem-vindo, assim como a desiguação que o acompanha, neste nosso município de Jardim. Para dizer que o município de Jardim foi fundado em 28 de setembro de 1921, tem uma população cerca de 18 mil habitantes, incluindo a sede e as comunas, na sua maioria componente. É um corpo mais diferente e as suas dificuldades são enormes. Não nos importa pontualizar aqui, porque tem vivido verdadeiramente perto da sua população, que conhece verdadeiramente quais são as dificuldades que vive esta população. Assim sempre, desejaríamos boa estaria neste município, durante a sua visita, que ela seja bem-croada, e desejar-lhe bom regresso e sentir-se em casa como estivesse em sua casa. Muito bom. Sem passar em casa dos pais, pedir a vossa autorização, a vossa bênção, para podermos ficar bem na vossa casa, que também é a nossa casa. Eu sou o presidente da Casa CE, e aqui são os meus colegas dirigentes da Casa CE, partido Casa CE. O nosso propósito fundamental é o bem do país, e o bem de nós todos, o povo de Angorco. O nosso trabalho obriga a viver com as pessoas, conhecer as pessoas, saber como as pessoas estão. Para mim, pessoalmente, é uma alegria chegar aqui, no Quibais, no município dos Demos. Já estive aqui uma vez, mas só fui na missão. Não cheguei aqui, na própria Sanzala do Quibais. Há outros colegas que estão comigo, que de certeza já estiveram aqui, várias vezes antes. Só foi o plano de honrar. Esse é o novo chileiro de Lutero. Ele é o novo chileiro de Guizuab Mochano. Por que que viemos aqui embaixo? Por que isso é o rei, irmão? Me ensinaram que na vida, se você quer dirigir, tens de conhecer aquilo que vais dirigir. Por que isso é o novo chileiro de Guizuab Mochano, se o André Utumina, odiando a poesia, se apoiando a viver lá hoje, para Utumina. Quando o Diena Utumina é hoje, o Ijiá. Temos andado por todas as províncias do país, num programa que se chama Ver, Ouvir e Partilhar, Conviver com as Pessoas. Nós somos um partido da oposição, mas o nosso trabalho principal não é falar mal de ninguém, não é criticar ninguém, é ajudar. Para que todos nós fiquemos bem. Hoje sou partido, Eto. Eu fundei o direito para o Zueira Mariana. Para o Rimbote de Apuambola. Para o Rimbote de Aenimo e na Apuaxi. Eu fiz isso. Também, como nós vamos ser governo a partir do próximo ano, nas eleições, temos que conhecer bem as coisas. Porque, se você quer depois da manhã resolver, tem que resolver aquilo que você conhece. Aquilo que você não conhece, não vai conseguir resolver. Antes de vir, avisamos os nossos irmãos das entidades, das autoridades que estamos a ver, vamos visitar o município, conversar com as pessoas, procurar toda a gente, andar, ir visitar, ver como é que está a vida das pessoas, quais são as dificuldades, quais são os problemas, é verdade, o nosso irmão já disse, que vocês que estão lá em cima, já sabem como é que estão as coisas, porque andamos em outros municípios, temos uma ideia, mas é melhor com os teus próprios olhos ver cada coisa. Eu trazia o sinal do poder do pai, mas como o pai não lhe encontrei, vou entregar aqui ao fim, para o poder fazer o sinal do pai, mas vai ver. Eu estava aqui no barco de la fara urbana, não ninguém, mas como um chão sangue, então, o memas, ou? Memas, ou? Então, eu vou fazer uma memas. Aplausos 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 Aplausos